Se você chegou aqui nesse vídeo, isso significa que você quer começar na profissão de gestão de tráfego. E esse vídeo, ele é pra você que ou não sabe nada, mas quer muito começar nessa profissão, ou às vezes até já sabe alguma coisa e só quer saber como conseguir o seu primeiro cliente de gestão de tráfego pago. E nesse vídeo, eu vou te explicar exatamente o que é ter um cliente, como ter o seu primeiro cliente, e eu vou destravar uma simples questão que hoje eu sei que tem na sua cabeça. Meu Deus, como eu vou cobrar de um cliente se eu nunca trabalhei antes? Eu sei que você tem essa insegurança, você às vezes tem medo de vender o teu serviço por achar que não é bom o suficiente, por achar que não vai entregar resultados. E nesse vídeo, eu vou te ensinar um hack prático pra você aplicar com os clientes que você vai alcançar usando a estratégia desse vídeo, pra que você consiga cobrar sim pelo seu trabalho, mesmo sendo um completo iniciante. Então vamos lá, que depois da vinheta eu volto. Salve, salve moçada! Rodrigo Vincenzi na área pra mais um vídeo. E antes da gente começar, deixa o seu like, aperta no like aqui embaixo, não te custa nada e vai ajudar bastante o canal. E ao longo do vídeo, se você tiver alguma dúvida, algum comentário, joga nos comentários aqui embaixo, porque a partir de agora, a partir deste vídeo, eu vou ler aqui os comentários de vocês, eu tô com um documento aqui com os comentários que vocês fazem nos vídeos anteriores, e eu vou responder aqui no vídeo, pelo menos duas perguntas de vocês nos comentários. Então, por exemplo, se você comentar no vídeo aqui embaixo, no próximo vídeo, pode ser que a sua pergunta seja respondida dentro do vídeo no final dele. Então, no final de todos os vídeos, a partir desse, no final, eu vou responder as perguntas que você fez nos vídeos anteriores, beleza? Então, fica até o final também pra você ter esse conteúdo, porque a dúvida de outra pessoa pode ser a sua dúvida. Dito isso, vamos lá. O que eu vou te ensinar? Como conseguir o seu primeiro cliente de gestão de tráfego. Primeiro ponto que você precisa entender é qual é a relação entre o gestor de tráfego e o cliente. Qual é essa relação? Ela é muito semelhante à relação de qualquer tipo de prestador de serviços. Isso é muito importante você colocar na sua cabeça. Um gestor de tráfego, ele é um prestador de serviços. O que mais é um prestador de serviços? Um contador, um advogado, um pedreiro. Todos eles são prestadores de serviços. Um pintor que vai pintar a sua casa, ele é um prestador de serviços. Um prestador de serviços nada mais é do que alguém que possui uma certa habilidade, que é pago pra usar o seu tempo executando essa habilidade pra outra pessoa. Então, vamos lá, vamos entender isso daqui. Por que que alguém contrata um pintor? Por que que eu contratei um pintor pra pintar o meu cenário aqui do meu escritório, ao invés de pintar eu mesmo? Porque às vezes fica aquela coisa, né? Tipo, por que contratar um gestor de tráfego e não fazer sozinho? Existem três motivos pelo qual eu possa ter contratado um pintor. Primeiro deles é porque eu não sei como pintar. E, cara, vai demorar muito pra eu aprender e eu não tenho tempo e não vou usar o meu tempo pra isso. Então eu vou pagar alguém pra pintar pra mim. O segundo motivo é o fato de eu não ter tempo. Às vezes eu até sei como pintar a parede. No meu caso eu não sei mesmo. Mas vamos supor que eu soubesse. Mas eu não tenho tempo pra parar e pintar. Então compensa mais eu pagar o tempo de outra pessoa, de um pintor, pra vir aqui fazer a pintura pra mim. E o terceiro motivo pelo qual eu contrataria um pintor, um prestador de serviços, seria porque ele faria melhor do que eu. Eu até sei como pintar, eu até tenho tempo pra pintar. Mas eu sei que se eu pagar um profissional, ele vai fazer melhor do que eu. E o gestor de tráfego é o mesmo motivo. Qualquer empresário, qualquer empresa que vá contratar um gestor de tráfego é por um desses três motivos. Ou porque ele não sabe, ou porque ele não tem tempo, ou porque ele sabe que você vai fazer melhor. E se você é um iniciante, provavelmente você não vai conseguir um cliente pelo terceiro motivo. Porque talvez o empresário saiba o mesmo tanto que você. Se você encontrar um empresário que já saiba tráfego, que tá buscando alguém que saiba melhor do que ele, provavelmente aqui você não vai conseguir cliente. Esse cliente vai ficar pra alguém que seja mais avançado. Mas isso é só 33% do todo, porque ainda restam esses outros dois. Que são os empresários que ou não sabem como fazer, ou sabem mas não tem tempo de fazer. E simplesmente querem alguém que o tempo sai mais barato do que o dele. Que é no caso você, iniciante. E lembre-se de uma questão, que qualquer contratação que a pessoa vai fazer, um estagiário, ele não vai pagar menos do que mil reais. Então por que com você deveria ser diferente? E já começa aí nesse processo. Beleza, agora que você entendeu qual é a relação entre o gestor de tráfego e o empresário, o motivo pelo qual ele contrata, você precisa entender como funciona essa relação monetária e financeira. Como que é o pagamento do cliente? Eu vejo muita gente na caixinha de perguntas do meu Insta, e se você não me segue lá, vou colocar aqui na tela e o link tá aqui na descrição pra você me seguir lá no Instagram. Aproveita e eu sei que você tá enrolando pra dar o like, pra se inscrever no canal, já faz logo isso. Aqui a gente produz de 2 a 3 vídeos por semana com o melhor do marketing, tráfego pago, agências, escala e muito mais. Então já se inscreve aqui embaixo também, beleza? Então ó, uma pergunta que a galera sempre me manda que é o seguinte. Rodrigo, os prints que você posta, coloca na tela aí Lucas, alguns prints aí dos nossos alunos, dos resultados que eles tiveram como gestor de tráfego. Esses prints que você posta, tipo a galera fala assim, ah, eu fechei um contrato de 2 mil, de 3 mil, de 1.500. Esse dinheiro tá indo todo pro bolso do gestor de tráfego, ou uma parte vai pro tráfego e uma parte vai pro bolso? Isso é importante de frisar aqui, porque muita gente erra nesse ponto. O dinheiro que é pago, do mesmo jeito que quando eu vou contratar um pintor, uma parte vai pro pintor e uma parte vai pra comprar a tinta que o pintor vai utilizar, correto? No tráfego é a mesma coisa. Pra fazer uma campanha no Facebook Ads, no Insta Ads ou no Google Ads, eu tenho que pagar a ferramenta e a mão de obra. E um detalhe, gente, que é o seguinte, esse dinheiro é pago de maneira separada, tá? O dinheiro de colocar na plataforma não passa pela conta do gestor de tráfego. Então, como é o exemplo do caso dos prints que eu falei pra você, lá a galera, aquele dinheiro que eles falam lá, é o dinheiro que vai pro bolso deles como gestor de tráfego. O dinheiro que o cliente vai colocar na ferramenta, ele coloca direto na ferramenta. E você não precisa ter senha dele, nem nada disso. Você simplesmente pode gerar um boleto ou ensiná-lo como fazer a inserção do cartão. Você vai e mostra pra ele como é que ele faz a inserção do cartão ali. E ele tem que entender que ele tá comprando a tinta e você é o pintor. Basta explicar isso e o cliente vai entender. E é claro, se você quiser um passo a passo de como executar isso, a gente tem um treinamento que ensina todos os passos da profissão de gestão de tráfego. O treinamento se chama O Script. Inclusive, os alunos que eu mostrei os prints agora há pouco são alunos do Script. O link vai estar na descrição, caso você tenha interesse em conhecer e aí sim tomar a decisão de comprar ou não. Mas continuando, como conseguir o meu primeiro cliente? Eu já entendi como é a relação, como é a questão da cobrança, do quanto eu vou ganhar do meu cliente. E como que eu vou ser pago, Rodrigo? Mensalmente. É um trabalho mensal, onde o cliente pode ou não pode renovar. Rodrigo, mas eu vou ter um contrato de três meses, de seis meses, como é que funciona? Isso aí depende de você. Quando você é iniciante, você não precisa se preocupar muito com essa questão. Eu, no seu lugar, como a pessoa que quer o primeiro contrato, eu jamais trabalharia de graça porque eu tenho contas a pagar, assim como você. Mas eu não me preocuparia com fidelidade e contrato. Eu simplesmente falaria para o cliente, ó, o trabalho é tanto por mês, se você gostar, você renova para o segundo mês. Ele vai te pagar o valor. Aí, se na virada do mês seguinte, vai falar assim, você gostaria de continuar, o que você achou do trabalho e tal, aí você renova para o segundo mês com o teu cliente. Mas não precisa se preocupar com o contrato nesse primeiro momento. Basta você fechar desse jeito que eu falei. Perfeito? Perfeito. Agora, beleza. Como que eu vou conseguir esse primeiro cliente, Rodrigo? Como que eu vou sentar com o empresário e como que eu vou fazer ele gostar do meu trabalho se eu nunca trabalhei com isso até agora? E aqui vem um grande ponto, de um grande bloqueio que a maior parte de vocês tem. Você está aqui, você está assistindo esse vídeo até agora, já deu like, inscreveu, mandou pergunta, seguiu no Instagram, fez tudo. Você quer ser gestor de tráfego, mas no fundo, no fundo, eu sei que você não acredita nessa profissão. Eu sei que você, lá no fundo do seu coração, ainda não acha que você vale dinheiro. Você não acha que a profissão vale dinheiro. Você nunca viu alguém ganhando dinheiro com isso. É fácil eu falar para você, um médico é rico ou pobre? Na tua cabeça, um médico normalmente é rico. Por quê? Porque você já viu um médico rico. Na sua cabeça, dá para ficar rico com advocacia? Dá, porque tu já viu um advogado rico. Mas agora você nunca viu um gestor de tráfego rico. Só no Instagram, talvez, mas você nunca viu um na sua frente. Você nunca trocou ideia com um. E eu sei que lá no fundo, por falta de familiaridade, você não acredita ainda nessa profissão. E agora vem a parte onde eu vou quebrar essa crença para que você entenda como entregar isso para o cliente. Se você nunca teve coragem de pagar mil reais, por exemplo, pela gestão de tráfego, e já já vou explicar o que isso significa, por que você acha que o seu cliente gostaria, deveria pagar para você? Se você é uma pessoa que não investe na sua educação, que só estuda com conteúdo gratuito no YouTube. E YouTube e conteúdos gratuitos são importantes. Mas você não coloca dinheiro na sua habilidade, na sua profissão, para ser um profissional melhor. Você não investe nisso. Então por que o cliente deveria investir? Você não faz um sacrifício de fazer um curso, de fazer uma mentoria, de realmente fazer talvez uma faculdade de marketing ou algo do tipo. Você não está se esforçando e investindo dinheiro e tempo na profissão. Então por que o empresário deveria investir em você? Agora, por outro lado, você que está aí, que já comprou um monte de curso. Rodrigo, eu já fiz um monte de curso. Eu fiz o seu, eu fiz o do Tesman, eu fiz o do Pedro Sobral, eu fiz o do Fulano, do Ciclano, do Beltrano. Eu fiz todos os cursos aí e não consegui nenhum cliente até agora, porque eu sou inseguro na hora de cobrar. Cara, às vezes você já gastou, sei lá, 2, 3, 4 mil reais em curso. Na hora que o seu cliente virar para você e falar assim, olha, mas você é iniciante, eu não quero te pagar esse valor. Você fala assim, cara, eu posso até ser iniciante, mas olha o tanto que eu já gastei com treinamento. Olha aqui quem são os meus professores. Eu coloquei do meu bolso mais de 7, 5, 3, 2 mil reais para aprender isso daqui, para eu executar para o teu negócio. A grande pergunta é, o que vale mais para você? O seu tempo ali atrás de aprender sozinho e executar sozinho, ou eu que já gastei o meu tempo e o meu dinheiro e estou aqui com a informação para você agora? Se você não fechar comigo agora, está tudo bem. Amanhã alguém vai fechar. Mais cedo ou mais tarde, alguém vai ser o primeiro cliente meu, porque eu tenho que começar de algum lugar e eu estou pagando para aprender. E agora eu estou aqui querendo ser pago para executar. E nem está cobrando tão caro assim, né? Mas amanhã alguém vai me contratar. E daqui a um tempo eu vou ficar mais caro. Então a melhor hora de você me contratar é agora. Pronto. Pega esse trecho, esse corte que eu fiz aqui agora e fala isso quando você tiver a oportunidade de conversar com algum empresário. Chega um empresário, fala que você trabalha com gestão de tráfego, oferece teu serviço e senta para conversar com ele. Fala, deixa eu te explicar o meu serviço. Explica o serviço, explica como é que funciona, fala o preço. Se ele falar alguma coisa, fala isso que eu falei. Acabou. Seu primeiro cliente vai estar na palma da sua mão. Certo? Era disso que você estava precisando? Então olha só. Agora eu vou abrir aqui as perguntas que a galera mandou, tá? Dos últimos vídeos. Lembrando que se você quer que a sua pergunta apareça aqui em algum vídeo, é só colocar nos comentários aqui embaixo, tá? Coloca a sua pergunta aqui nos próximos vídeos, nas próximas gravações. Aí eu vou vir aqui e apresentar para você, tá bom? Então fica ligado nos próximos vídeos aí se você deixar a sua pergunta aqui embaixo. Ó, essa pergunta vai de Clicto Oficial. Foi uma pergunta feita o seguinte. Quais segmentações para públicos de interesse, públicos frios, vocês usam para clínicas odontológicas? Boa pergunta. Hoje, dentro da nossa carteira de clientes, a gente deve ter umas 20 clínicas odontológicas. É um dos nichos que a gente tem uma variedade muito grande ali de clientes. Desde clínica mais popular até clínica um pouco mais avançada. E esse é o primeiro ponto. A sua clínica é o quê? É uma clínica mais popular ou uma clínica mais para o lado da estética, mais alto padrão? Como que é a sua clínica? Esse é o primeiro ponto que você precisa entender. E o segundo é que o seguinte, de verdade, a segmentação é o mais irrelevante. A maior parte das clínicas, ela atende, né, os clientes num raio de no máximo ali 10 quilômetros. Elas não vão muito além disso, né? Então quando você segmenta ali, você já vai ter um grupo muito pequeno de pessoas. A verdadeira segmentação não está ali nos interesses. Até o próprio Facebook, MetaAds, ele está tirando de algumas contas, algumas contas de anúncio. Não tem mais a opção de colocar interesse quando, por exemplo, você vai fazer uma campanha de mensagem ou algo do tipo. Isso porque o interesse não é o mais importante da segmentação. O mais importante da segmentação é o anúncio, o criativo. Vocês lembram quando eu estava tendo as eleições? E qualquer coisa que você falava sobre eleição, aparecia uma nota oficial embaixo do seu story, quando você postava um story? Lembra quando na época do 2020 lá, né, da crise, da PANDES lá? Pois é. Lembra dessa época aí quando você falava qualquer coisa sobre o assunto? Você falava a palavra V-A-C-I-N-A. Você falava essa palavra, já aparecia uma coisinha ali embaixo. Pois é. Isso é o quão inteligente a inteligência artificial da Meta é. E ela consegue ler o teu criativo e segmentar para as pessoas que realmente têm interesse naquilo. Então, olha, não se preocupa tanto com a segmentação. O teu foco deve ser no criativo. Inclusive, tem um vídeo meu aqui no YouTube sobre o assunto. Depois você vai na busca e procura Criativos Impossíveis de Ignorar. Rodrigo Vincenzi, aí você coloca meu nome, vai aparecer um vídeo fantástico para você. Próxima pergunta vai de Disc Combat Arms. Ó, bom demais. Combat Arms era um jogo antigo, não era? Que era cheio de hacker que tinha, né? Nossa, eu lembro, bons tempos. Eu já fui jovem também, eu lembro de Combat Arms. Ainda tem gente que joga Combat Arms? Nossa, que pergunta. Fiquei curioso agora. Ó, a pergunta dele foi o seguinte. Rodrigo, qual é o orçamento mínimo recomendado para uma loja de roupa que está começando? Realmente é uma loja nova, pequena e com estoque pequeno. Olha, mano, vou te explicar uma questão que é o seguinte. Eu vi na sua foto aqui que parece ser homem, então eu tô falando, mano. A questão é o seguinte. Eu não faria tráfego no seu lugar. Eu sei que o Meta permite que você comece investindo com menos de R$6 por dia. R$5,50 já dá pra você anunciar, porque é R$1 por dia que você vai investir. Mas eu não recomendo que você faça isso, porque o impacto disso é muito pequeno. Pra você pegar aqui, R$6 por dia vezes R$30, dá R$180. R$180 provavelmente não é o preço nem de uma peça de roupa sua. Então é muito difícil você conseguir ter resultado. Ó, de coração, lojas, empresas. Se você que tá assistindo aí tem uma empresa, tem uma loja, não faça tráfego se você não tem dinheiro pra bancar o tráfego. Cara, se organiza. Prepara. Monta um cronograma de organização financeira pra você poder rodar. Porque não adianta você fazer tráfego 15 dias, 20 dias, 45 dias. Ou tu pega pra fazer 3 a 6 meses, ou não faz. Então se organiza financeiramente pra tu poder gastar R$40, R$50 por dia. Pra você poder gastar pelo menos ali metade do seu ticket médio, mais no caso de loja de roupas, que é um nicho que a gente trabalha bastante aqui na empresa. Inclusive tem um vídeo bem recente que a gente postou sobre tráfego pra loja de roupas. Recomendo que você vá lá assistir também, tá? Lá tem algumas coisas específicas pra esse nicho. Mas cara, não adianta você querer fazer tráfego com pouco dinheiro. Isso dava certo lá atrás, não dá mais, tá? Tá cada vez ficando mais competitivo. Inclusive empresário, quanto mais tempo você enrolar, mais caro vai ficar, tá? Então sim, esquece essa parada de começar com um pouquinho. Ou se organiza pra fazer um pouco pra sempre por muito tempo, né? Ou não faça, tá bom? Então é isso. Bom, e aí pessoal? O que vocês acharam desse quadro final aí de responder as perguntinhas pra vocês? Espero que vocês tenham gostado. Deixe a sua pergunta aqui que no próximo vídeo, na próxima gravação, a sua pergunta pode aparecer aqui ao vivo. Um grande abraço, tamo junto e até o próximo.